Oi, eu sou a Mariane, brinquedista da Hospitalhaços. E estou aqui para contar uma historinha para vocês. Sabe qual? A caixa de lápis de cor. Vamos nessa comigo? Era uma vez uma caixa de lápis de cor que tinha muitas lindas cores, mas entre tantas existia um lápis da caixa de lápis de cor muito triste. Era o lápis de cor preto. Ele se sentia o pior lápis de todos. E achava que era a ausência de cor. Os outros lápis da caixa faziam de tudo para animá-lo. O lápis amarelo desenhava sorrisos para fazê-lo feliz. O vermelho enchia os papéis de coração para dizer que o amava. O lápis azul o levou para uma viagem no fundo do mar, naquela emissidão azul. O verde o levou ao parque, naquela grama bem verdinha. O laranja lhe mostrou o sol com seus raios brilhantes. O rosa lhe deu um boquê. Mas, mesmo assim, o lápis preto continuava triste. Foi então que ele percebeu um lápis bem quietinho, no canto da caixa de lápis de cor. Era o lápis branco. O lápis preto, então, ficou curioso e foi lá falar com ele. O que você faz aqui, tão sozinho? O lápis branco, então, lhe respondeu. Estou pensando. Pensando em como você está tão triste por achar que é a ausência de cor. Preste atenção. Eu sou a junção de todas as cores. E mesmo todas elas estando em mim, eu não apareço no papel. Só posso ser utilizado no fundo colorido. Você, porém, por onde passar, deixará sua marca. E o lápis preto, então, ficou pensativo. E depois de um tempo, ele disse. Já sei. Tive uma ideia. Que tal ficarmos juntos? Como assim? Perguntou o branco. É simples. Eu posso colorir o fundo do papel e você desenhar. E você fazer o mesmo por mim. O que acha? O lápis branco adorou a ideia. E os dois saíram juntos por aí fazendo a sua arte. E nunca mais se ouviu falar em duas cores que ficassem tão bem juntas. Afinal de contas, é o preto no branco. E aí... E aí... E aí... E aí...